Pesados amigos e psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, estudantes de medicina e psicologia e outros profissionais de áreas afim, eu venho comunicar que no dia 2 e 3 de março de 2018 será realizado na Aliança Francesa um pré-congresso sobre um aspecto da obra de Wilfrid Bio que se chama Pensamentos Selvagens. Pensamentos Selvagens são duas conferências de bio dadas neste livro editado pela editora Karnak e que se relaciona às dificuldades que todos nós psicanalistas temos de apreender uma linguagem pré-verbal, ou seja, como diria Clarice Lispector, uma linguagem antes do pensamento que é uma dificuldade real principalmente nas patologias ditas contemporâneas. Esse encontro é um encontro na realidade internacional, é um pré-congresso para a preparação do encontro propriamente dito, que será realizado na cidade de Ribeirão Preto no dia 26 e 28 de julho de 2018. Os encontros internacionais de bio, ou sobre a obra do bio, são bianuais, o último foi na cidade de Turim, na Itália e esse ano nós fomos agraciados em ser no Brasil, na cidade de Ribeirão Preto, sobre a coordenação do colega José Cesario. Teremos conferências na Aliança Francesa, de vários analistas da nossa sociedade e principalmente de analistas convidados de outra sociedade, particularmente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. O professor Paulo Cesar Sandler, o doutor Deocleciano Bendocchi, o professor livre docente da USP, Cláudio Castelo Filho e o coordenador doutor José Cesario Júnior, que virá da Sociedade de Ribeirão Preto, mas que também é da Sociedade de São Paulo. Espero que seja um encontro criativo, que nós tenhamos possibilidade de trocar ideias sobre o pensamento bioniano, que na realidade é um pensamento que a cada dia expande o conhecimento psicanalítico, além da obra básica do nosso segundo Freud.